Música O canal 36 está sempre acompanhando as festas que acontecem aqui na Academia da Vida E a gente não podia perder a festa caipira que está acontecendo no mês de agosto Então festa Agostina, né Andiara? Pode chamar de festa Agostina, eu permito, eu deixo, mas eu gosto de festa caipira Mas conta pra gente o outro motivo dessa festa sendo realizada A gente é uma escola, isso tem que ficar marcado o tempo inteiro, nós somos uma escola Nós acreditamos mesmo que a transformação se faz através do saber, do conhecimento Esse é o nosso lema e eu fico sempre repetindo isso, vocês já devem estar cansadas de me escutar E dia 21 é dia do folclore Então esse trabalho de folclore pode ser feito de várias maneiras A gente tem uma peça de teatro, de resgate de cantigas de roda Nós fazemos dentro do mundo contemporâneo, dentro do nosso programa mesmo Uma série de trabalhos com relação ao folclore Mas o coroamento é a festa caipira Pra mim, Thais, é a festa mais bonita que nós fazemos E eles fazem tudo, eles fazem do balãozinho que você está vendo A comida, a dança, a quadrilha, é muito bom É uma festa muito alegre e muito colorida, eu gosto muito O evento reuniu em média 200 alunos dos 700 que frequentam regularmente a academia Entre as atrações que ficam melhores a cada ano, tivemos a quadrilha, comandada pelos alunos do curso de teatro Gama, por que você está com essa galinha no colo? Porque a galinha é gostosa, né? A minha esposa não veio ver a galinha E a galinha tem tudo a ver com caipira É festa caipira, simbolizando a caipira, nordeste O que você está achando dessa festa aqui maravilhosa? A festa está linda, maravilhosa A academia da vida é uma escola da febre Show de bola, ó Venha para a academia da vida Show de bola Junte-se a nós Beijo Deixa eu te falar Você que treinou a quadrilha, eu quero saber o show que eles vão dar aqui Daqui a pouco teremos um casamento A noiva vem de cemitério Ela está morta? Nesse instante A noiva vem de cemitério Vamos falar para o pessoal aguardar a noiva Aguardem aí a noiva que está cheia de bola O casamento caipira com a galinha caipira Beijo É o senhor Adelino que faz essas obras aqui Senhor Adelino, o que você quer mostrar com isso? Eu quero retratar um pouco do nosso passado Da nossa cultura E como que é fazer? Todo o cuidadozinho Como que é feito isso aqui? Isso é mesmo manual É, eu creio até um dom Tem dentro da gente mesmo E tem um tempo que o senhor leva para fazer cada esculturazinha dessa? É, isso não é muito rápido Porque a gente tem que fazer mesmo pensando naquilo Se fizer muito rápido, estraga Tem que ser bem revivendo, entendeu? E está lindo, o senhor trouxe aqui para fazer essa exposição aqui na festa O que o senhor está achando aqui da festa? Muito boa, né? Gosto de ver as pessoas Curtir ou reviver A gente vê as pessoas emocionadas com o nosso passado E o presente, né? Porque eu acredito que sem passado não há futuro Não, não há E o senhor que faz aqueles passarinhos ali, né? Com a folha Também da folha E aqui nós temos aí o moinho Que retrata a nossa cultura Que está um pouco difícil A água Cada dia é mais racionada E isso aí retrata muito bem o que, né? A gente pode ainda preservar Deu o engenho de cana O carro de bois E a tropa Eu sempre gostei Tinha vontade de mostrar A nossa tropa O nosso transporte De 50 anos só Muito pouco tempo E... Serve aí de exemplo para vocês, né? Para as nossas crianças A gente vê como que era o passado, né? É E eu agradeço muito Fico feliz de poder mostrar, né? Um pouquinho do trabalho O senhor está de parabéns Ok, obrigado, né? Música Música Música